Olá, meus queridos, que bom que nós estamos aqui hoje. Você vai saber várias dicas importantes da Maria Cássia. Tudo bem, Maria? Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo. Então, é ela que é aqui na Maria, onde eu recudo. É ela que faz a raiz do meu cabelo, mantém o meu cabelo hidratado, que eu faça a depilação, o pé, a mão, podologia, a massagem, a sobrancelha. Da raiz do cabelo ao dedo do pé. Ao dedo do pé, na Maria. Isso. E aí as pessoas sempre me perguntam, a primeira coisa que elas me perguntam, O que você afasta do seu cabelo, como é que você afasta? A gente não pode falar marca de nada, mas é assim, eu faço a raiz o quê? De 20 a 20 dias? É 20 a 25 dias, a gente faz um retoque de raiz com a coloração número 6 e 7 e com 7,65, tá? Certo. Pra cor ficar um tom natural e não fugir ali da cor do seu cabelo, tá? Exato. Quer dizer, isso pode ficar bom pra mim, pode ficar bom pra você que tá ali, né? Isso mesmo, entendeu? Esse tom não é pra todo mundo que fica bom. Depende de pessoas pra pessoas. Claro. Tá? E a gente não pode também fugir muito da cor do seu cabelo, por causa da novela. Então, o corte, a gente tá cortando sempre, fazendo uma reconstrução nos fios, com a linha muito boa, que é alemã, maravilhosa, tá? Isso mesmo. E o resultado dela fica muito bom. Aqui na Maria, todo importado alemão, menina, é um especialíssimo. Eu vou dar um dedo assim pra vocês. Bom, aí eu corto de vez em quando pra tirar as pontas, fazer a raiz. E a hidratação tem que fazer o quê? Uma vez por mês? Não, uma vez por semana. Por semana? Por semana. Nossa! Então, o fio do cabelo precisa de água. Então, você tem que hidratar o cabelo. É por semana, Maria? É por semana. Eu tô dando nem tempo de fazer por semana. Não dá nem tempo. Geralmente a gente faz o seu quando você vem escovar no lavatório e quando nós faz a coloração. Entendi. Porque é muito corrido pra você. Mas a gente vai procurar fazer um pouquinho mais agora também. Viu? Porque o resultado do cabelo fica muito bom. É importante, né? Muito, muito importante. Senão o cabelo fica muito ressecado. Fica feio. Fica feio. É a gordura do nosso rosto, né? Isso. Bom, aí, ainda no nosso rosto, é aqui também onde eu faço a minha sobrancelha. Eu ainda não fiz a definitiva, mas aqui também não é a definitiva que fala. É fio a fio. É o fio a fio. A gente faz também. Fica um espetáculo a regia que faz, né? Isso. Eu ainda não tenho coragem. Dizem que dói um pouquinho, mas não dói muito, mas também pra quem quiser fazer aqui também tem. É muito bom. Então, por enquanto, eu só faço com a regia assim. Ela vem, ela faz a limpeza e bota a rena. Isso. A rena dura aqui 10, 12 dias. Mais ou menos esse que tem. 15 dias. Isso. Bom, continuando o tratamento de... A gente pensa, mas que futilidade. Não é. A gente tem que estar bem por dentro e bem por fora pra estar feliz. Pra ser uma pessoa feliz. Cuidado da aparência. Porque imagina você estar com a unha toda quebrada. Agora eu estou com ela quebrada. Mas com ela quebrada, o cabelo mais ou menos feio. Você está, né? Você tem que estar bem, feliz, pra cima. Pra ser uma presença agradável. Não é, Maria? Isso. Não dá até. É a autoestima da mulher, dos homens hoje. Então, se cuidar faz muito bem. E a mulher se sente muito bem mesmo. Isso. E não, inclusive, você falou bem. Porque tem jovem que vem pra cá, também, pra cortar o cabelo com você. Não é fazer a taba com o dedinho. Também. Cortar o cabelo com ele, também. Aí é onde os homens fazem podologia, também. Isso. Eu queria chegar na podologia. Me fala aqui. Porque eu noto, por exemplo, a minha mãe faz podologia. Ela procura podóloga, né? Eu faço podóloga de vez em quando, né? E procuro mais a pé de curio pra manter ela. Porque o podólogo não pinta a unha. Ela só limpa, né? Isso. Fazendo o tratamento completo do pé. Me explica pras pessoas. O que que elas vêm fazer? Procurar o podólogo, o pé de curio? Mas, como é que é isso? Na realidade, assim, as pessoas têm um certo receio de fazer unhas esse. Mas, senhoras, homem que tá com problema na unha, que procura podologia. Mas, hoje em dia, a podologia é ótima com o tratamento de unha encravada, micose, bactéria, que a gente pega de sapatilha, sapato fechado. Então, hoje em dia, tem vários métodos da podologia que é muito bom. Tem os remédios que a própria podologia te indica pra você fazer o tratamento. Pode fazer o tratamento uma vez por semana com ela. Cortar o... Podólogo, uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Ela faz um tratamento pra poder matar aquela bactéria da micose. Tá vendo? Eu não sabia disso. E aí, quer dizer, mas lá como não pinta, você acaba lá com a podólogo, o tratamento que ela incidece, pra pintar a unha com a manicure. Com a manicure. Isso mesmo. Agora, quem tá em tratamento não pode pintar a unha. Agora, quem faz a unha só com a podologia pra manter, pra tirar os calos, olho de peixe, é tipo calinho de sapato, do dia a dia, então aí você pode pintar a unha. Agora, quem tá com o micose, com qualquer problema na unha, não pode pintar. Mas olha só, quando é mais simples, só pra tirar a polosidade, esfolio, peixe, isso é uma vez por mês. Uma vez por mês. Toda semana, né? Isso. Depois você pode manter com a manicure e fazer uma vez por semana. Entendi. Pode pintar normal, não tem problema nenhum. Gente, é muito gostoso. Às vezes a gente sai leve, o pé fica leve. Uma coisa que as pessoas, que ela não é manicure, a Maria é cabeleireira, é outra coisa, mas as pessoas costumam falar que não deve lixar o pé muito, que vai voltar a pele. Isso é uma outra, eu vou falar com o pé de cura, depois é melhor falar com ela direto, porque ela vai até falar. Você entendeu alguma coisa disso, Maria? Na realidade, assim, isso cada um tem um método de falar, né? Mas não tem como quando a pessoa tem um pé muito grosso, sapato alto, sapato fechado, você tem que dar uma limpada. Geralmente por isso que a gente faz na podologia, para arrastar, lixar, tudo isso. Então, assim, quem tem o pé fino não tem necessidade de lixar. Mas quem tem um pé mais grosso tem que fazer esse processo, sim. Outra coisa que eu quero falar com vocês hoje, que a Maria me deu essa dica semana passada, eu fiquei, assim, doida para experimentar. Já até marquei a minha hora, já marquei o dia, é a depilação. Porque, pelo amor de Deus, a gente só se faz a depilação. Eu já gritei, berrei, já me gordi, já... O que tem que fazer? Ah, mas o que tem que fazer? Porque fica mais limpo, você fica, né? Apsila, virilha. Eu gosto de fazer no pé, na perna e tudo. Enfim, o urso. E eu notei, Maria, que na última vez que eu fiz a depilação com a Zilda, doeu menos, né? Fui, ué, está doendo menos hoje, graças a Deus. É claro que, às vezes, a gente está com um dia mais sensível, um dia menos sensível, vai doer mais, vai doer menos, não é isso? Isso, também tem. Tem, também. Mas ela me falou que era uma cera diferente. Aí, a semana passada, conversando com você, você me falou que chegou uma cera ainda menos agressiva. Me conta sobre isso. Isso, é uma cera nova, que a gente chegou aqui no salão para a gente. Eu fui fazer um treinamento para conhecer essa cera. Então, eu trouxe essa novidade aqui para o salão. Ela é uma cera que é mais fina, ela é tipo um chiclete e ela não dói como a outra de meu. Ela é menos agressiva. Então, a textura dela, ela só aquece a sua pele e você já puxa com ela, tipo, meia-mola. Então, não dá tempo dela grudar na pele para te machucar. Mentira! Esse procedimento. Esse procedimento. Então, o resultado dela é maravilhoso. Todo mundo que está usando está gostando. É muito bom. Eu já marquei a minha para a semana que vem. Depois eu vou explicar para vocês onde é que você pode marcar com a Maria também. E, Maria, isso é que é entre as mulheres. Tem... Ultimamente eu tenho notado que as mulheres, de uma maneira geral, estão se depilando inteira. Muitas. Engraçado, né? Por quê? Porque tem muita mulher que tem muito hormônio, muito pelo. Então, antigamente tinha aquele preconceito que não podia, que dava bolinha. Não se existe mais isso hoje. Então, na realidade, ela depilar os pelos vai diminuindo. Ela vai para a praia tranquila, sossegada. Ela fica 20 dias sem pelo. Eu não achava que isso fosse acontecer e todo mundo faz. Então, antes tinha esse preconceito que falava que agredia a pele e ficava muito frasta. Que o pelo, normalmente, ele é para proteger. Isso. Nada que isso. Você vê que hoje as pessoas fazem bulso, depila nariz, depila orelha, a perna, virilha, tudo. O bumbum, a barriga, as costas. Não tem problema nenhum. E antes dava muita bolinha. É tipo assim, a sensação que ela estava com alergia da cera. Verdade. Hoje em dia, a cera não deixa a manhã sem a pele. Que interessante, Maria. Por exemplo, então, quer dizer, é muito... Tem gente que prefere raspar. Ah, eu prefiro raspar, raso rápido, me raspando. Mas o pelo cresce grosso, né? Grosso, na realidade, dá uma pulseira insuportável. Aí a pessoa fala que está com alergia do barbeador. É porque o barbeador, quer ou não, ele é mais agressivo. Então, ele machuca um pouco a pele. Então, até cicatrizar aquilo, vai dar aquela pulseirinha. E a depilação evita tudo isso. Eu quero saber de você, a partir de quantos anos a menina, a adolescente, já deve começar a se depilar? Porque a gente sabe que as meninas, como a Júlia, que é linda, maravilhosa, sua filha já faz a unha. Ela é toda charmosa, vaidosa, faz a unha, mas depilação, faz o cabelo. As meninas são bem charmosas, vaidosas. Mas depilação, a partir de quando uma menina, uma adolescente, começa a fazer depilação? Geralmente, a partir de quando ela fica mocinha. Ah, é? É. E aí, ficou mocinha, o médico já libera para a gente fazer a depilação. Aí, já começa a vir os pelos, já começa a ficar um pouquinho mais grosso. E toda, eu digo muito para as mães, nunca deixar as meninas passarem o barbeador. Já levar na depiladora, para se depilar. Os pelos ficam muito mais flacos, não agride a pele, não escurece a virilha. Porque o barbeador, como ele dá alergia, eles crescem muito a virilha. Então, já depilar logo no começo. Assim que ela ficar mocinha, já pode depilar, não tem problema. E as meninas também procuram a maripa fazer tonalidade no cabelo, bota azul, bota roxo, bota? Faço também, nas cores azul, rosa. As adolescentes estão usando... São mais adolescentes que procuram, né? Isso, adolescente, as meninas na faixa de 8, 10 anos. Aí, depois, vem na faixa dos 12, aos 16, então, essa moda está usando muito. É colorido. É colorido o cabelo. E está usando muito. E tem que ser essa idade mesmo, porque passou dos 20, a gente não vai mais colorido. Tem gente que não tem coragem. A gente vê que os adultos foram aí, mas a gente olha e assusta. Isso. Não tem gente que não tem coragem, não. A gente bota um vermelho, amarelo. Mas cada um sabe de si, não é, Maria? É verdade. Cada um. Às vezes, quando a pessoa pede para você, não é aquele que a gente conselha. A gente vê, hoje em dia, você vai trabalhar numa empresa, não dá você com cabelo azul. Então, tem que ser para os adolescentes mesmo. Mas tem gente que gosta. É. Bom, gente, nós estamos aqui encerrando o nosso bate-papo hoje. Foi com a Maria Kays. Ela é aqui, proprietária desse salão maravilhoso, onde eu me cuido. Quando o Pedro Arthur vem se cuidar aqui também, o Pedro Arthur corta o cabelinho dele aqui também. Você vê que está todo bonitão. Onde eu faço, né? Eu me curo, pedi-cura, minha massagem. Minha massagem com a... Ih, o que é o seu nome dela? A Claudete. A Claudete. Eu ia falar Cláudia. A Claudete, né? E a gente vai dando mais dicas para você aqui no meu programa Simplesmente Miriam. É isso aí. É Simplesmente Miriam. Simplesmente dia a dia. Dicas de tudo que a gente faz. O cabelo, o corpo, a ginástica, a dieta, a alimentação, o bate-papo com os filhos. É isso, o nosso programa Simplesmente Miriam. Simplesmente para você. Quero agradecer a Maria. Muito obrigada, viu Maria? Quero agradecer a você também pelo carinho que tem aqui com a gente. Só tenho a agradecer. Vamos estar sempre juntas. Juntas, se Deus quiser. Agora, você que está aí, por favor, aciona, inscreva-se no meu canal, compartilhe o vídeo se você gostou, dá aquele like, né? E o que faz do sininho? Aperta o sininho. Clica no sininho para você receber as notificações através do sininho. Tudo isso é muito novo, mas é muito bom. Novidade é sempre bom. Muito obrigada e até o próximo programa. Deus abençoe. Amém. Amém.